MIGUEL 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 Onde está meu filho? Miguel 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 Onde está meu filho? MIGUEL 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 Hello? 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 Covid. Covid, segue a next pizza de agosto assim como os demais? Estou com tanta fome que já comi a dezembro. São 9h99, não sei como funciona para minimizar os efeitos colaterais, mas... Cumprimentos para si e para os seus cumprimentos. ... 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